Misturar as estampas está na moda, mas são tantos desenhos, é uma mistura de cores e criar uma harmonia com isso não é uma tarefa fácil. As dúvidas vêm e nos atormentam, gente, mas calma que hoje eu vou te ajudar. Oi bonitas e bonitos, tudo bom com vocês, meus amores? Eu vou começar primeiro dando algumas dicas gerais, mas esse vídeo foi específico de um pedido de uma leitora minha. Beijo bonitona, não esquece de ter o nome, mas eu vou achar e vou deixar você aqui, tá bom? Pra você lembrar que é pra você, mas também todas na nossa família de bonitas e bonitos também é pra você esse vídeo, gente. E já aproveita e já se inscreve também se você ainda não é inscrito no canal, já dá aquele gostosinho e ativa o sininho também pra você receber todas as notificações porque segunda, quarta e sexta tem vídeo novo no canal. E vamos lá pras dicas gerais. Eu vou primeiro dar essas dicas gerais porque depois a gente entra nas estampas específicas, ok? Primeira dica, comece usando apenas duas estampas. Dá pra gente usar até três, mas comece usando somente duas estampas. Uma na parte de cima e uma na parte de baixo pra você não se assustar tanto. Segunda dica, pegue uma cor dominante, aquela que vai predominar. Então, por exemplo, eu escolhi o tom azul. Brinque com as estampas do tom azul em cima e a mesma também na parte de baixo. Você consegue brincando com isso usando sempre uma cor predominante. Terceira dica, coloque looks padrões. Então, por exemplo, floral em cima e floral embaixo, pó em cima e pó embaixo, listra em cima e listra embaixo. Então, você brincando com essas estampas padrão vai te ajudar também, vai te facilitar na criação dos seus looks. Mas vamos lá pras estampas específicas. A primeira delas, gente, eu falei neste vídeo aqui, então se você não assistiu, depois você vai lá conferir. Que são as peças pro nosso guarda-roupa básico. E por incrível que pareça, essa estampa, ela foi considerada como uma estampa neutra. Uma estampa coringa que combina com qualquer tipo de peça. Que são as listras. Pois é, gente. Mas se você ainda tem um pouquinho de dificuldade de trabalhar com elas, então use tons parecidos. Então, por exemplo, colocou uma listra em cima com um certo tipo de tom, sei lá, tipo nude, alguma coisa assim. Joga uma estampa também aproximando este tom com a listra. E o que é legal das listras é que dá pra você combinar com várias estampas, como floral, poá. Então, você consegue jogar ela sem medo de ser feliz. Gente, essas três primeiras que eu vou falar pra vocês, elas super combinam entre si, tá? Então, guarda isso. A segunda estampa é o poá. Também é uma estampa mega coringa, super feminina. Surgiu lá nos anos 50, vem e vai, vem e vai, mas na verdade nunca foi esquecido. O que é legal é que dá pra você usar, por exemplo, aquela dica padrão. Colocar o poá, né, em estampas menores e estampas maiores. Dá pra você jogar isso também, que vai ficar muito lindo e super clássico. O legal, por exemplo, é que você tem um pouquinho de medo, um pouquinho de receio de usar cores. Use o preto e branco, amiga. Vai ficar muito chique e super clássico também. O poá também combina com floral, combina com animal print, também combina com listras. Então, vocês estão vendo essas imagens aí, que dá pra você jogar e ela vai super ter essa harmonia. Muitas vezes a gente tem aquelas dúvidas, né, de como conseguir combinar isso. Mas você tá vendo aí que dá certo. É uma combinação certeira. Terceira estampa é o animal print. Teve uma época que muitos consideraram como uma estampa brega pra caramba. Hoje é muito chique, é muito utilizado, tanto em roupa, quanto em sapato, quanto em bolsa. O animal print realmente foi, assim, a escolha que deu certo. E o animal que muito mais a gente vê é a onça, né, que ela é bem mais combinável, vamos dizer assim. Porém, o animal print, como eu disse pra vocês, principalmente na onça, também combina. Também combina com floral, também combina com as listras, também combina com o poá. E fica muito chique, né? Dá pra você brincar com isso. E, claro, lembrando que usa aquela dica lá, usando duas estampas, usando os cores padrões, usando, de repente, os tamanhos das estampas. Então, por exemplo, colocou o animal print, coloca, então, um poá com as bolinhas mais discretas. E, como eu disse pra vocês, essas três primeiras são super coringa. Tanto a listra, quanto o animal print, quanto o poá, mas, principalmente, também os florais. Na verdade, não são três coringas, são os quatro coringas. Dá pra você brincar. E o floral, por exemplo, se você não quer jogar umas estampas muito grandes, lembrando que o fundo preto emagrece e o fundo claro, ele acaba trazendo mais volume. Então, se você quiser brincar com o floral, por exemplo, usa as estampas, né, com o fundo mais escuro, se você quer dar aquela afinada. Ou, então, coloca na parte de cima, né, as flores menorzinhas e, na parte de baixo, as flores maiores. Ou, então, ao contrário. Depende de onde você quer trazer a sua evidência. Quarta estampa são as estampas geométricas. Sem dúvida, é muito descolado, deixa o look super alegre, sabe? Mas, por exemplo, se você for baixinha, como eu, por exemplo, use, então, estampas geométricas menores. Se você for mais alta, aí abusa, né, usa e abusa. Mas é legal você saber que essas estampas geométricas, quando elas são menorzinhas, ela vai facilitar você que é baixinha, amiga. E o que é legal também é que ela combina e super combina também com as listras, combina com o xadrez e você consegue brincar nisso e também vai ficar um look super harmonioso. E, particularmente, eu também acho o preto e branco muito mais chique. Então, se você tá com medo aí de não errar, vai no PB. E quinto e último são as estampas xadrez. Ela brilhou muito aí nesse verão, principalmente com o Vichy. E vai continuar agora no outono e inverno. Então, gente, eu vou continuar esse vídeo. Se tiver muito like, se tiver comentário aqui que vocês querem saber como brincar com a estampa xadrez, porque ela vem com tudo. E ela vem de formas muito diferentes agora no outono e inverno. Então, se você quiser saber, comenta aqui embaixo que eu vou trazer no próximo vídeo pra vocês, tá, gente? Então, vou deixar esse gostinho de suspense aí pra vocês assistirem também o próximo vídeo. Então, é isso, bonitas e bonitos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de dar aquela chuva de likes. Comenta aqui embaixo também se você brinca com essas estampas ou se você ainda tem receio de usar elas juntas, sabe? Comenta aqui que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Não esquece de me seguir também nas minhas redes sociais, lá no meu Instagram. Sui Sartorato, sempre tem dicas de moda. E também me acompanha lá no blog, tá bom? Que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho